E a procissão de Nossa Senhora Auxiliadora abriu ontem a 11ª edição da Quermesse do Unisalesiano. A procissão da Nossa Senhora Auxiliadora Padroeira do Unisalesiano percorreu em torno do prédio da instituição até chegar ao palco, localizado ao lado da Igreja Universitária, onde foi feita a coroação da santa pelo reitor da instituição, Padre Luí de Fávero. A procissão é um dos pontos altos do evento, reuniu diversas pessoas. Legenda Adriana Zanotto